Boa noite a todas e a todos. As minhas primeiras palavras são para os famalicenses. Obrigado pela maturidade democrática que demonstraram ter mais uma vez nestas eleições e pela confiança que em mim depositaram. Muito obrigado a todas e a todos. Abraço este desafio com entusiasmo, com responsabilidade, com lealdade para com os famalicenses. Vou dar tudo o que tenho para cumprir com o programa que lhes apresentei. Serei o presidente de todos. Estarei atento e agirei sempre no superior interesse da nossa comunidade. Uma palavra para os meus adversários políticos nestas eleições. Um cumprimento a todos. Foi uma campanha eleitoral marcada pelo confronto de ideias, pela elevação e pelo respeito mútuo. Ganhou Famalicão, ganharam os famalicenses. Serei um presidente democrata. Tenho a certeza de que trabalharemos juntos em prol de Vila Nova de Famalicão. Parabéns a todos os eleitos em Famalicão, tanto na Câmara, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia. Temos uma missão comum a desenvolver e sei que posso contar com todos, assim como sabem que podem contar comigo. Um agradecimento muito particular ao Paulo Cunha, o melhor presidente da Câmara de sempre, de Vila Nova de Famalicão. Nunca vou esquecer a tua confiança, o teu apoio, a tua liderança, que será sempre para mim um exemplo. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Uma palavra especial de agradecimento para todos aqueles que deram a cara por nós, que estiveram envolvidos na campanha. Na pessoa dos responsáveis pela direcção de campanha, Fernando Costa e Hugo Mosquita, cumprimento todas e todos. Sem vocês, não teríamos conseguido passar a nossa mensagem. Obrigado, Mito. Obrigado, Hugo. Por último, um agradecimento especial à minha família, pelo apoio, pelo carinho, pela compreensão. Ser autarca é uma missão maior e por isso exige sacrifícios à nossa vida pessoal que são só possíveis com o apoio da família. À minha mulher, aos meus filhos, obrigado por tudo. Estou entusiasmado e muito motivado para iniciar o novo ciclo de desenvolvimento em Vila Nova de Famalicão. Serei o presidente de todas e de todos os famalicenses, de todas as horas, saberei ouvir, saberei estar, saberei decidir. Contem comigo, conto com todos. Obrigado, Sra. Maricão. Aplausos. 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 Aplausos.